Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de bastidores do CBLOL Nós estamos começando a semana 5, dia 1, episódio 9 na área Hoje nós temos mais duas séries, eu já estou aqui no estúdio Vou pegar sempre uma palavrinha dos jogadores, palavrinha dos casters, do bolão e etc, beleza? Então, vamos que vamos que eu faço o primeiro jogo hoje, que será INTZ contra a Cade Já estamos indo almoçar e já já ficar pronto a fazer o bolão e mostrar um pouquinho mais de bastidores pra vocês Então, continue comigo, até que vem Vamos lá, bala dos casters! Deixa eu ver, Melão, vai, vai Melão, tá o líder Líder, vamos lá, líder Só não fui isolado porque trollaram aí semana passada E INTZ e Cade, Melãozinho? 1x1 Ah não, sai do muro, não, não vai Não, que muro? Ninguém pode apostar 1x1 Por que? Explica por que Porque a INTZ está jogando muito melhor que a Cade, eu estou botando um A1 aí porque como a INTZ passou... Não foi bem contra a Red, que tinha um ex-NTZ, acho que com 3 ex-NTZ na Cade dá pra arrancar o empate É isso 3 ex-NTZ na Cade, tá certo O Young, o Revolta e o Lorenzo Tá certo, o segundo jogo você não quer saber, né? E INTZ e Cade, calma E INTZ e Cade? 2x0 Quanto? 2x0 1x0 E INTZ Agora você não vai apostar o empate Não, eu achei que a PEN reagiria Ela só aposta o empate quando dá o empate Não, eu achei que a PEN reagiria Não, eu achei que a STVAROS Beleza? A STVAROS tá gordinha, mas a PEN Não, eu achei que a parte dela hoje é INTZ E INTZ, Cade? É, CNB Não, calma, CNB você aposta depois Vai Toboco, E INTZ e Cade? 2x0 E INTZ E INTZ, Cade? 2x0 E INTZ E INTZ, Cade? 2x0 E INTZ 2x0 E INTZ Caraca E INTZ e Cade, Skirner? 1x1 1x1 Falta Gugu, E INTZ e Cade? 2x0 E INTZ E 10x1 E 10x1 CNB英ão? 2x0 e CNB 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 Agora eu vou de 2x0 e Kade E 2x0 e CNB Calma, essa sonora Você souber modução... Já que você quer trollar, bota um a um no CNB, então você quer full troll assim. Ah, CNB não vai perder. Ele apostou Cade de 2 a dano? Sim. Falta só o Dossio agora, o Dossio tá aqui, o Dossio tá aqui, o Dossio tá aqui, o Dossio tá aqui, o Dossio tá aqui. YNTZ e Cade? 2-0 YNTZ. CNB e Remo? 2-0 CNB. Então só eu sou macho o suficiente de apostar diferente, enquanto o resto apostas tudo igual. Eu acho que a Cade vai ganhar 4 a 0. Então é isso galera, esse foi o bolão de... Pera aí. Tá lógico, hein? Tá aí na stream. Tá lógico. Ih, o pessoal da Quisinha tá aqui preparado. Aí o Meliante. Meliante chegando aqui, ó. Menino vai roubar quantos barão hoje, Revolta? É. E esse abraço aqui? Se depender do Chaep zero, né? Por quê? Porque o Chaep não me elogia. Porque declarou ódio a mim. Não, o Chaep não me elogia. É verdade. Você não chama ele de incrível? Eu só não chamo ele de incrível. Ele fala que você não é incrível. É. Aí ele fala. Aquele não é incrível. Eu falo muito lógico. É muito lógico. Tchau. É. É. Isso. É isso que eu quero ver. É. 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 É isso que eu quero ver. É. 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 Eu vou dar zoom. Peraí, faz de novo. Porque eu não gravei. Aquela hora, não gravei. Faz de novo. Tô dando zoom. Agora saiu. É isso aí pessoal. ussuела também. Olha o Dócio ali, preparado. E aí, Dócio? Hoje vai ser louco, né? Isso, obrigado, Dócio Valeu pela palavra Então é isso, galera Eu vou sentar, eu faço o primeiro jogo Ntz e Cade, todo mundo pronto aqui já Bora que bora, que já vai começar esse grande clássico Valeu! Bom, pessoal, terminou agora Então a partida, 2x0 Para o time da Ntz, bem controlada Eu vou tentar puxar alguém do time, tanto da Ntz Quanto da Cade, para a gente conversar Nossa, estou escuro aqui, não tem luz, agora sim Para a gente conversar um pouquinho, então E falar sobre como foi essa série O que aconteceu, etc, etc, beleza? Olá? Olá! Bom, pessoal, estou aqui com a Yael, então Falar um pouquinho sobre essa série, mais uma série Que vocês vencem 2x0 Mais uma série que vocês vencem bem controlada Bem feita Primeiramente, parabéns Segundamente, qual foi a sensação de poder voltar a chegar com o Zed aí, mano? Cara, estou muito feliz, velho Muito feliz, mano, sério Assim, o negócio assim... Estava no planejamento, já? Cara, estava A gente sabia já que eles iam pegar Blind Kennen Porque eles fizeram isso no treino contra a gente A gente baneu no primeiro jogo o Kennen É, mas só que no segundo jogo A gente não baneu o Champion Porque, tipo, era o Envy É, não, não foi dele É que, tipo, faltam 5 segundos A gente falou, mano, banei MF aí, tá ligado? Mas aí o Jogos Pessoal Melhor falou Não, não banei MF, banei Kennen, banei Kennen Eu não consigo baneir Mas aí a gente veio assim Ah, banei qualquer coisa Kennen é o Leblanc, tá ligado? Mas não deu tempo Mas, tipo, aí o negócio é que Contra o Kennen, não dá pra pegar tanque, velho É impossível pegar tanque Porque o cara só vai te culinar Quem é AD É, não tem o que fazer, velho Porque o pessoal vai aceitar É muito difícil você adiantar a rotação, sabe? Muito difícil, tipo, você puxar a lane e adiantar Porque ele chega lá muito rápido Porque o poder dele de chegar na lane É muito rapaz do AD, tá ligado? Não faz muito Daí Não faz muito Muito Aí eu peguei o Zed Porque ele não mata o Zed Tipo, ele não consegue irritar a minha torre Porque se ele parar pra irritar a torre Eu vou, do a pouco, nele matar ele eventualmente, tá ligado? Então o Zed tinha uma música perfeita Eu tinha realmente jogado defensivo E o meu Power Spike pra matar ele Era só quando fechar Fiombos, Black River e Espada do Rei Aí você notava ele Demorou, demorou um pouquinho Demorou porque eu morri no top Porque o Hengar me matou No comecinho, sim É, e eu tinha muita pressão do Hengar, sabe? Porque o Hengar contra um 3-1 Era extremamente forte Ou de pit push Daí eu fiquei bem pressionado e tal Mas assim Depois você mora que você pegou duas kills no Blue ali Aí você voltou, comprou item ali Deu uma recuperada É, eu fiquei mais de boa Mas mesmo assim, não dá pra matar ele Porque ele tinha muito HP E tipo, se eu erro meu W é Q Ele vai ficar full life Ele vai pra cima de Rhin no mato, tá ligado? Então tipo, eu não tinha opção Só a gente vai defensiva até frente a Espada do Rei E o Espada do Rei dava um índio Tipo, ele repetiu o up nele Mas o negócio é que A gente conseguiu dar um jeito De puxar Porque a gente aproveitou a vantagem que a gente já tinha A gente puxou as reis muito rápido A gente mudou, Midian Aí a gente não tinha mais o que fazer Nossa, eles estavam bem perdidos Tinha horas que Deu uma hora no meio que foram Sei lá, vocês mataram o Takeshi Ou tiraram o Takeshi da torre Vocês destruíram o Tier 3 Destruíram o Inibidor E juntou todo mundo E vocês deram um GG E vamos agora pro primeiro jogo voltar O Darius O Darius nas primeiras semanas foi banido As pessoas falavam Ah, tá treinando de Darius É um pequeno inventor aí E aí o pessoal esqueceu Passou E aí pegou Qual que foi o propósito do Darius Pra você Por que ele encaixa bem Mano O bagulho é O Darius Ele se ferra muito Com os danos DPS Tá ligado? Por exemplo Se o cara pegasse as ermilhas Seria bem chato Mas o bagulho é que Eles pegaram ele é Blank Kha'Zix e Dingo É PUSH Tipo, eles não tem dano Eles bruxam, tá ligado? E se eu fizer tanque Não dá Eles só fazer aqui Primeiro É E depois você faz Ficar no tanque Se eu fizer tanque Eles vão te bustar Você vai ficar com, sei lá 70% da vida Vai ficar de boa, tá ligado? E minha função é ser frontlining Então eles tinham que fazer Ou eles iam pra cima de mim Eles iam pra cima de mim, tá ligado? Sim Eu tinha os one control Ficava na frente do micão lá Que vai... Vem quem vai parar aqui Puxava, só puxava, rodava Aí o Dinho e o Talo Eu ficava só na frente Pô, o Poema no Bala E pô mano A minha função era basicamente Ser frontliner danque normal É como se fosse um Nautilus Só que um cara que dá dano Isso é perfeito, tá ligado? Porque se o cara demore Eu pego o 5x de uma magia Ulto E sai um bruxo Vai fazer uma chacina Vai fazer uma chacina, tá ligado? Isso é muito da hora Beleza, então obrigado a El Por participar Boa sorte agora nessas duas As últimas semanas que faltam E quem sabe Dá pra buscar a liderança ainda? Dá Beleza, valeu A gente tem que recuperar O erro que a gente comete Contra o Led Beleza, valeu então Valeu Valeu galera Esse foi o Ael Vou falar com alguém da Cade agora Olá galera Encontrei o Djoko aqui Não deve estar muito feliz É, foi muito intenso né Olha, quando eu conversei Sobre o segundo jogo O que eu estava fazendo E eu particularmente Fiquei muito puto Muito puto Com o draft de vocês Principalmente com O que vocês jogaram Na mão do F Com o Lúcio Eu não via Como aquele Lúcio Iria encaixar de jeito algum Eu pensei Mano, não é possível Ele deve estar pensando Em alguma coisa E tudo mais Mano, o Lany fez Ele não estava dando certo Ele não entrava Principalmente porque Eu acho que vocês precisavam De level 1, level 2 forte E não deu certo Teamfight 1 Você não conseguia espaço Ele ia chegar perto Tomava ensalto Tomava pole Não teve teamfight É, a única que teve Tipo, ele não conseguiu fazer nada Qual é o sentido do draft Me explica Eu acho que Muito do que Você vê Você vai ver o que aconteceu Que é a única coisa que eu sei Né No caso Mas Tudo que a gente faz Lá no CBLOL Antes é treinado Com certeza Então a gente tinha evidência De que aquilo Que a gente poderia fazer Que a gente não fez Faria que a Lucian Rodar naquela composição Tanto o early game Quanto o restante E o Lucian Ele age mais ou menos Como o reenecto O reenecto blind Se você pega o reenecto blind Ou pega o Lucian Você ganha um side Do mapa Na teoria É pra você ganhar É pra você ganhar Sim Aponteceu A lane Claro que a lane De Jin e Zyra Ela é uma lane Muito Muito pressionada Tipo eles pressionam bastante Mas a qualidade de kill O potencial de kill É do Lucian O que eu acho que foi Hum Entre aspas Quando a gente foi Fazer essa adaptação No draft O Lucian cedo demais Porque geralmente Geralmente Nós tínhamos que pegar O Jim E seguravam o suporte A gente banhia os dois Suportes que A gente conseguia fazer Pegava o Jim Depois Que os caras não entendiam Que eles tinham que dar blind No suporte Normalmente Não daríamos blind No suporte Poderia não aparecer a Zyra Se fosse qualquer outro Pico Um pouco mais estático Ia morrer mil vezes A Zyra é um dos melhores Não tinha Molda Hara Não tinha Karma E a Zyra Tinha B-Sfort Mas aí É tranquilo É mais fácil de matar Que a Mazzara Porque ela não tem Como parar Com o Lucian A Mazzara não Acabou A Mazzara não A Mazzara não A Mazzara não Foi um pouco de Squid Na hora do West Mas a execução Também deixou muito A diferença Se a gente tem Um Ranger Luz Central Que a gente matava E o Switch De várias Então Diversas pequenas coisas Que foram acumulando E ele acabou não funcionando Mas eu entendo A sua frustração Também o importante Foi que Você mude o jogo Para o segundo Isso é outra coisa Que dá mais diferença Do que parece Primeiro jogo A gente jogava muito Ao redor do mid Esse jogo Na teoria O que é o redor do watch Mas não foi o que aconteceu Mas é assim Não te deixe satisfeito Tá bom E agora Acende uma luz Mais amarela Para o vermelho Ali Porque Eles foram para 10 Vocês estão com 7 Vão jogar A Pain vai jogar ainda Vai contra o Kabum Pode vir Acho que já está vermelha Está vermelha? Porque é assim Se você quer ir para o playoff Você tem que ganhar O próximo jogo Sim Tem que ganhar Mesmo Mas precisamos jogar Contra a CN bem Red A Red A gente sabe Como funciona Eles estão realmente Em uma temporada Muito boa Só que assim A Red praticamente É a classificação Muito difícil Ainda mais com esse resultado De hoje É muito difícil Sim Mas contra a CNB É confronto direto Com a publicidade de desempate É confronto direto Finalmente Você é fudeu Resumidamente sim Beleza Estamos de olho Beleza Obrigado então Diocão Vai lá Valeu Valeu galera Esse foi o Diocão Então Eu não estou sem o pau de selfie Hoje Vai me ajudar Estou segurando a câmera aqui mesmo Então não deixei para lá Volta Então é isso galera Esse foi o Diocão Os jogadores já conversaram um pouquinho Aí falaram Explicaram um pouquinho O que eles acharam Tanto do primeiro jogo Quanto do segundo Eu vou dar uma descansada Já vai começar o jogo da CNB Contra o time do Remo E eu claro Vou pegar uma palavrinha sempre Dos jogadores E mostrar mais os bastidores Para vocês Beleza Valeu Pessoal Terminou então agora 1x1 CNB e Remo E eu vou conversar É claro Com os jogadores Vem comigo Bom pessoal Vou falar um pouquinho Aqui com o Galf Que é o quadralho aqui Primeiramente Acho que não era Os comentários Vocês estavam esperando Claramente Vocês vieram de duas semanas seguidas De derrotas Mas eram para times Mais favoritos E tudo mais E hoje Esperavam 2x0 Eu lembro que você comentou Que a CNB ia mudar O seu jogo Ia ser mais agressiva Qual foi o primeiro trabalho Dessa semana O que mudou na CNB Para essa semana A gente percebeu Que a gente estava fazendo Muita play de oportunidade A gente estava tentando Capitalizar em oportunidades Que a gente identificava Em 10 segundos Ao invés de planejar Play de 30 40 segundos antes Meio no impulso Então essa semana A gente tentou mudar isso E os nossos resultados de treinos Foram bons A gente ganhou vários treinos Só que aqui a gente não conseguiu executar No primeiro jogo Acho que eles estavam um pouco nervosos Porque essa série realmente importava muito Para a gente Então acho que isso pesou um pouco Acho que eles foram muito cautelosos Mas a gente conseguiu tirar o jogo Porque estava legal No segundo jogo Acho que faltou usar o Rengar Com mais agressividade Você esperava passar Camille e Rengar E Thalinha Tinha os três A primeira rotação de vocês Foi essa Foi Rengar, Camille e Thalinha Esperava ter essa resposta A gente esperava Que o Tuz não jogasse Camille Por isso a gente deixou passar A gente comprou o blefe dele Quando voltou para a gente A gente imaginava Que fosse voltar A gente já tinha essa combi Em mente A gente já tinha praticado Essa composição Todos estavam com o PIX Muito confortável Mas acho que a gente saia Até um pouquinho na frente No draft Eu também ajudo Mas a gente não conseguiu Exatamente A gente não conseguiu usar O Rengar Como ele tem que ser usado Colocar ele na site Tentar um PIX na site Criar espaço no mapa Assim A gente estava com 3, 4k de vantagem No meio de game E a gente não conseguiu Usar essa vantagem Para fechar o jogo Para abrir mais espaço E isso foi muito ruim Na semana a gente conseguiu Criar durante os nossos treinos Mas a CNB Que jogou hoje Não foi a CNB Que apareceu Nos treinos É algo que eu tenho que identificar Eu não sei exatamente O que aconteceu Por que isso aconteceu Mas eu vou tentar identificar Acho que a gente ainda tem Chastigar as playoffs Semana que vem Você tem um jogo Compronto direto Contra a Nibina Cage Isso Vocês estão com 5 Eles estão com 7 Então se vencer Vocês passam E ficam dependendo Só de vocês Para estar ali no top 4 Exatamente Então acho que Você vai ter uma semana De pausa Do carnaval Acho que É continuar esse trabalho Que você falou Que deu uma mudada E melhorou o time da CNB O time É difícil falar isso Porque a gente teve um resultado negativo Negativo assim Foi um empate Mas eu considero resultado negativo Mas eu acho que o time está melhor A gente não vai sair de férias no carnaval A gente vai continuar treinando Nas duas semanas A gente vai chegar Para vencer a Key Para tentar chegar aos piores Por nossa conta Não depender do resultado de ninguém Beleza Beleza Obrigado Golf Valeu Bom galera Esse foi o Golf Então agora eu vou procurar alguém Para conversar do time do Remo O Eric Primeiramente que vocês não conhecem Você está conversando do Remo agora Se apresente Você faz o que lá dentro do Remo Brave Eu sou o coach do Remo Brave Eu era o manager E três anos Os meninos pediram E eu vou ser o coach Vamos falar então sobre essa série O empate não foi um resultado bom Nem para vocês Nem para a CNB Acho que as duas equipes Queriam vencer Principalmente para vocês Então Que vão ter agora um confronto direto Contra Camun Eu acredito que esteja um confronto direto Mas vamos lá Vamos falar do jogo Primeiro jogo Acabou que Foi um jogo pegado Vocês até conseguiram pegar Um pouco de vantagem Sair Mas a CNB conseguiu controlar E para o segundo jogo O que tem um problema de fazer Principalmente sobre o draft Você não acha perigoso Todo mundo saber Que o Tuz não joga de caminho Ele joga Ele joga Mas a galera fala Ele não joga de caminho Deixa passar Passou né Mas é que a gente Foi um bait A gente tem respostas para a Camille A gente quis Nós vimos A POP é uma boa resposta E a gente treinou contra essa Camille E a gente quis voltar para jogar Mas o draft da CNB Em algum momento Na hora que acabou A primeira volta deles Foi Rengar, Camille e Thalia Chegou a preocupar Vocês Passou muita coisa Estava um draft muito forte Daquele lado A Thalia é preocupante Porque o Tchim é muito bom Com isso aí Tanto que a gente Tinha planejado banindo A segunda parte Quando ele pegou Quando ele pegou antes A gente não tinha muito prazer Mas o Everard Sobre lidar muito bem E me diz uma coisa Vou ter uma semana de intervalo agora Vocês vão sair para férias Como é que vai funcionar? A gente vai dar um descanso Para os meninos Porque a gente está vindo Muito pegado Muito estresse também Então a gente vai dar um tempinho Para eles descansarem E recuperarem o treino O aleijamento do Rio Agora já é fugir do rebaixamento Esse é o principal ponto agora Já chegou no momento Que tem que pensar nisso A gente vai jogar O que ele vai para jogar Tem um jogo importante Contra o Acabon Se a gente vem Se a gente joga eles Para a última posição E a gente vai para o jogo Do Da Pen A tabela está muito Pegada Então De repente Se a gente faz seis pontos A gente fica em quinto Vamos ver Quem sabe Eu garante já Para os segundos Espero que sim Obrigado Eric Valeu Esse foi o Eric Então é isso galera Falei com os dois treinadores Um pouco com o Golf E um pouco com o Eric Tentar entender um pouco De draft Principalmente Porque eu achei Realmente Pô Passou ringa Camila Italia Passou tudo Nesse segundo jogo Mas essa foi a série Entre CNB É isso aí galera Mais um dia de bastidores Chegando ao fim Não se esqueça Claro Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se inscreve aí Melão Você é inscrito Não é Melão Não Eu não sou inscrito De ninguém Não gosto de Youtube Então vai lá Eu assisto todos Dá deslike No vídeo do Melão Se inscreve no meu canal E deixa um elogio Bonito aí Para o Melão Nos comentários E é isso galera A gente se vê No próximo bastidores Estou saindo na rua Vai ter sol Eu vou ficar Que... Não esquece também De curtir os outros vídeos Que tem aí no canal Tanto playlist Etc Etc Deixar o feedback É nóis que voa Valeu Fui Tchau